Crianças afastadas dos pais, presas junto com eles, usadas como ameaça nas sessões de tortura, muitas vezes obrigadas a assistir às agressões. Foi o que experimentaram os filhos de militantes que lutavam contra a ditadura militar no Brasil. Meninas e meninos que antes mesmo de aprender a ler, já eram considerados terroristas e foram expulsos do país. Esta foto dos arquivos da repressão registra a saga do Ernestinho e de outras crianças. Foi tirada no dia em que esses quatro foram mandados embora do Brasil, uma hora antes do embarque para Argélia. Aqui ó, é uma expressão do que eu estou sentindo, né? Crianças de 4, 5 anos, colocadas frente a frente com os pais, barbaramente torturados. Eu estava completamente machucada, deformada, roxa. Nem as grávidas foram poupadas. Quando eu tiro o capuz, os seis homens, saudades da mãe, me apontando o fuzil, fuzilamento simulado. As ameaças de separar pais e filhos para sempre. Que eles iam me mandar para a Argentina, que tinha uma família na Argentina querendo adotar. O adolescente que viu o pai morrer sob tortura. Nenhum torturava até quando quisessem e mataria, foi no final do dia matado. As crianças e a tortura, a partir de segunda-feira, no Jornal da Record. Sejam bem-vindos, meus companheiros e companheiras. Se não é inscrito, se inscreve agora, e deixa seu like. São Paulo, Folha Press, o Ministério Público Federal, MPF, lançou uma nota pública em que afirma que comemorar a ditadura é festejar um regime inconstitucional e responsável por graves crimes de violação aos direitos humanos. A Procuradoria se refere à recomendação feita pela Presidência para que seja comemorado o golpe de Estado de 1964 no Brasil. É incompatível com o Estado Democrático de Direito festejar um golpe de Estado e um regime que adotou políticas de violações sistemáticas aos direitos humanos e cometeu crimes internacionais, diz a nota, o documento afirma ainda que a iniciativa soa como apologia à prática de atrocidades massivas e, portanto, merece repúdio social e político, sem prejuízo das repercussões jurídicas. Segundo o órgão, utilizar a estrutura pública para defender e celebrar crimes atenta contra os mais básicos princípios da administração pública, o que pode caracterizar ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.429, de 1992. No final da nota, o MPF desconfiar que as Forças Armadas seguirão firmes no cumprimento de seu papel constitucional e com o compromisso de reforçar o Estado Democrático de Direito. O presidente Jair Bolsonaro, PSL, orientou os quartéis a comemorarem os 55 anos do golpe militar de 1964, a ser celebrado no próximo dia 31 de março. A data marca derrubada do governo de João Goulart e instauração da ditadura no Brasil. Apesar da recomendação, os próprios generais pediram cautela ao presidente. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Generais da reserva que integram o primeiro escalão do executivo estão preocupados com as insistentes polêmicas do governo e querem evitar ruídos desnecessários. Ainda mais diante do clima político acirrado que tem como prioridade, agora, realizar a reforma da Previdência. Para o alto escalão do exército brasileiro, o momento é de acalmar e focar em revester os problemas econômicos, como reduzir o número do desemprego. Em 2011, no governo Dilma Rousseff, a ex-presidente orientou os comandantes da aeronáutica, do exército e da marinha a suspenderem qualquer atividade que remetesse à data referida. Na época, também foi criada a Comissão Nacional da Verdade. Já o governo Bolsonaro, por outro lado, reuniu um maior número de militares na esplanada dos ministérios desde o período da ditadura, entre 1964 e 1985, e propôs a volta das comemorações ao calendário das Forças Armadas após um período de oito anos. Ainda não há nenhum decreto ou portaria que formalize a decisão. O Planalto deve unificar as ordens do dia, com textos preparados e lidos separadamente pelos comandantes militares. Os primeiros esboços estão sendo feitos pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e o texto ressaltará as lições aprendidas no período, que ficou caracterizado pela morte e tortura de dezenas de militantes contrários ao regime, mas sem qualquer reflexão ou autocrítica aos militares. Bolsonaro, que já declarou ter como ídolo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, comandante do DOI Codido II Exército em São Paulo, onde teriam morrido cerca de 45 prisioneiros, ouviu dos próprios generais que não repetisse a informação sobre sua admiração pelo militar. Durante a sua campanha presidencial, em 2018, o presidente afirmou que Ustra é autor de seu livro de cabeceira, A Verdade Sufocada, e citou o torturador ao votar pelo impeachment de Dilma, em 2016. Perderam em 64, perderam agora em 2016. Pela família, pela inocência das crianças em sala de aula, que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, pelo exército de Caxias, pelas forças armadas, pelo Brasil acima de tudo e por Deus acima de tudo, o meu voto é sim, declarou na ocasião em plenário. Washington, Estados Unidos, Folha Press, o ministro da defesa, general Fernando Azevedo e Silva, rechaçou o uso da palavra comemoração para definir os eventos que serão promovidos pelo governo Jair Bolsonaro para marcar o dia 31 de março, data do golpe deu início à ditadura militar no Brasil em 1964. Segundo o ministro, que esteve em Washington nesta terça-feira, 26, a data é histórica e deve ser explicada para os mais jovens, o termo aí, comemoração na esfera do militar, não é muito o caso. Vamos relembrar e marcar uma data histórica que o Brasil passou, com participação decisiva das forças armadas, como sempre foi feito. O governo passado do PT pediu que não houvesse ordem do dia, este governo, ao contrário, acha que os mais jovens precisam saber o que aconteceu naquela data, naquela época, disse. Bolsonaro determinou que o Ministério da Defesa promova comemorações em unidades militares em referência ao 31 de março de 1964 e o porta-voz da presidência, general Otávio Rigo Barros, falou em comemorações devidas para o próximo domingo, 31. O chefe das Forças Armadas do Brasil afirmou nesta terça que os eventos serão feitos em Tramuros, como leitura da ordem do dia, palestras e formaturas militares. Vamos fazer coisa de soldado, as forças, a marinha, o exército, e as forças aéreas. É uma formatura militar, é palestra, é ler a ordem do dia, coisa que sempre a gente faz em todas datas. Em todas as datas históricas do Brasil é feito isso, essa é mais uma, afirmou Azevedo. Preocupada com o envolvimento do governo Bolsonaro em nova polêmica, a cúpula militar já demonstrou o desejo de evitar comemorações públicas e efusivas, é o 1º 31 de março sob a égide do governo de Jair Bolsonaro. Espera-se que haja algum tipo de comemoração, digamos assim, mas ela será, obviamente, Intramuros, disse o vice-presidente, general Hamilton Mourão. No ano passado, no dia da efeméride, Bolsonaro publicou vídeo em uma rede social no qual aparecia estourando um rojão em frente ao Ministério da Defesa, acompanhado de uma faixa que agradecia os militares por não terem permitido que o Brasil se transformasse em Cuba. O 7 de setembro nos deu a independência e o 31 de março, a liberdade, dizia a faixa. Obrigado por assistirem até o final, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.